do Corolla pronto, parte elétrica, aqui é um VS400, um barramento que eu fabriquei aqui, já é um modelo antigo, esse barramento já existe mais ou menos uns dois ou três anos, aí tem o barramento de terra aqui também, que tem ponto de extensão para bateria extra, para sua vez em JFA, SD1500, tudo com cabo 21mm e tem cabo também 30mm, o Stetson VS400 ele está usando 6mm, no manual dele pede, se não me engano acho que é 4, 4 ou 6, está com 6, mas eu vim falar mesmo é do derivador de remoto, que é uma mão na roda, esse produtinho aqui que eu também tenho para venda, ele ajuda muito na hora de você derivar o remoto, em vez de ficar emendando vários fios e mandando cada um para o seu amplificador, você entra com sinal nele e nele você sai para os amplificadores, você não precisa ficar sangrando ou fazendo várias emendas em fio fino, é muito prático de usar ele, deixa eu abrir uma porta aqui, que tem uma porta vaga, que isso aqui é 5 visor, você pode abrir a porta, deixa eu abrir outra aqui, você abre, saca o fio, está estranhado, coloca de volta no lugar, travou, arrumou, beleza, não precisa de ficar sangrando os fios de remoto, isso aqui funciona como se fosse um bloco distribuidor, versão miniatura, só que para sinal, em vez de ser os blocos grandes, igual esses daqui, entendeu? Beleza?